Dia e noite, meses e estações, semeadura e colheita, são ciclos criados por um Deus que é constante e confiável. A história do óleo e da farinha da viúva de Zarafate é um grande testemunho sobre um Deus cujas misericórdias nunca falham e se renovam todas as manhãs. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Durante os três anos e meio de fome, houve comida em sua mesa diariamente. Ela nunca ficou sem uma única refeição. Deus cumpriu fielmente sua promessa em resposta à ação da viúva de prover alimento primeiro a Elias, o homem de Deus. Durante os dias de escassez, o milagre de Deus foi tão consistente quanto o amanhecer. Deus continua sendo consistente nos dias de hoje. Uma família que havia recém-chegado em um novo país estava enfrentando alguns desafios financeiros. Seu orçamento familiar não estava equilibrado. Eles decidiram remover todas as despesas supérfluas, mas não foi suficiente. Esse seria o momento de tomar algumas decisões drásticas como cortar temporariamente as ofertas que dedicavam a Deus, através da igreja, ou não matricular seu filho nas aulas de piano temporariamente. Em oração, mas com muita dor no coração, eles escolheram colocar Deus em primeiro lugar, o que significaria cortar as aulas de piano de seu filho. Alguns dias depois de manhã cedo, a esposa encontrou um envelope no chão da sala de estar. O envelope estava selado e não havia nenhum nome escrito nele. Ao abrir o envelope, ela não pôde acreditar. Tem dinheiro aqui dentro! Ela exclamou. A quantia era mais do que suficiente para cobrir o valor das aulas de piano por três meses. Foi neste exato momento que a família experimentou a consistência do cuidado de Deus. Quando algumas circunstâncias da vida estiverem interrompendo a regularidade da nossa adoração a Deus com nossos recursos, ele espera que confiemos nele, adorando-o com nossos dízimos e pacto tão regularmente quanto ele nos abençoa com uma renda ou um aumento. O sábio Salomão diz, Que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e Deus primeiro! Amém! 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 Amém!